Aconteceu esse problema cintilante, que foi o chifre, né? E ela separou. Ela tava muito, assim, desligada do universo. Não podia contar, não? Que levou o chifre? Ô, mulher, o povo gosta, é verdade. Foi chifre mesmo, Zé. Foi muito chifre. Agora foi verdade. Até hoje... Eu queria saber qual você descobriu. Vou dizer um negócio outro. Foi foda. Será que o rapaz se consertou, virou gente? Não, mas eu digo que não é. O pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra, ó, pega na cabeça. É isso aí.